Diretamente, restante, lavo, faca Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Por ela, minha raiz, isso daqui uma corta um tempão Vou deixando um forte abraço pra todas quebradas E que vem se atrasando os outros, não é progresso não E vou falar do que passei pra escutar o menor Ele entendeu que por tal crime não perdi um amigo só Em dia menor, achava que o tempo não passava Mas passou e é mó pior E o zolê de back já se foi Minha cara agora é correr atrás Que o tempo não para e que o nóis tá com a marcha A selva deita quem não for voraz Igual Felipe Bolatão, na escuridão do beco De lucros ou traições Optei por fazer canções e ser diamante Surfar no beat do GM, se penha pra conquistar Vou dar meu sangue Entender que as vezes vem empate Que a derrota é magna, é doce igual chocolate Mas ensina a vencer, sabendo humildade Deus abençoe todos os guerreiros da comunidade Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer GME Vários venenos passei, tomei canseira Eu em casa de sexta-feira sem um boot pra calça Bagulho louco, num baile a quebrada inteira Minha mãe falou paciência, sua hora vai chegar Hoje num guarda-roupa, tá tendo lacoste Levo péssport de tênis, seu pássio no shopping É superação, se não podia, pode Em toda minha vida nunca existiu sorte Desde novo eu não medi esforço Eu aprendi a fazer muito com pouco Fui na igreja, Deus usou aquele moço Pra me dizer que o plano dele é gradioso Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Lembro da neurótica do caralho Pensando dentro do quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e assim, rural, refrão Mó luto, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Mó luto, cê deve tá de brincadeira E me falar que mãe solteira e roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas merda Porque ela não quer ideia com você Se seu rolo, mude, chupa, calmou o controle Se tu, hã, trocando ideia com o tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada Que eu falei que ia botar no som Que não importa qual for sua caminhada Ela só vai ser abençoada Se tu tiver de bom coração Caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar atenção no fato E no final vai aprender toda a situação Se não, se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de bris da atenção Que dá tempo de dar atenção Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de bris da atenção Que dá tempo de dar atenção Não foi da água por mim que eu mudei de vida Foi o caminho sofrido pra curar as feridas Passando nos espinhos pra ganhar corrida Superando o desafio, já é missão cumprida E foi nesse trajeto que eu encontrei a saída Lembrei do meu teto onde faltava comida Mas Deus poderoso nunca permitia Não deixava faltar nada pra minha mãezinha Ir falando em tempo, faz tempo que tá na hora Mas a vida vai passando a mãe não vê o filho chora Pois quando a saudade bate, a tristeza invade Um abraço de verdade, como é linda a liberdade Oh meu Deus, eu peço paz, saúde e a força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz e tem que ter capacidade Oh meu Deus, eu peço paz, saúde e a força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz e tem que ter capacidade Já bota o capacete, questão de malandro fechou Feito ou respeito, ó vagabundo Digo, dói, dói Tá Obrigado.